O governo cobra muito a participação da iniciativa privada nesse processo de inovação. O IDEXO é uma ideia da TOTVS, apesar de estar dissociada da TOTVS, de uma certa maneira. É a forma que a iniciativa privada tem a apostar e por que o IDEXO tem de diferente com relação aos outros co-workers e as outras aceleradoras que estão surgindo no mercado brasileiro? A gente acredita muito que cada vez mais a inovação tem que acontecer das próprias empresas, das pessoas, das universidades e assim por diante. Eu acho que cabe cada vez mais o governo, é ser o cara balizador, que dita algumas regras, dita tributação e assim sucessivamente. Então, eu acho que cada vez mais a iniciativa privada tem que assumir o seu papel e tem que realmente dizer o seguinte, se a inovação vai acontecer num país independente de governo A, governo B, governo C. Eu acho que de repente, cada vez mais, numa eleição, outra eleição, muda-se governo, muda-se tudo. Mas o país continua, as empresas continuam. Então, é importante que a inovação seja feita realmente pelo setor privado. Esse é o que a gente espera e o IDEXO acaba representando isso. O IDEXO não é só uma ideia da própria TOTVS. O IDEXO nasce exatamente de um conjunto de clientes da TOTVS, associados, que estão trabalhando exatamente para cada vez mais desenvolver um ambiente de inovação no nosso país. Quais são os nossos diferenciais? A gente vem trabalhando muito no sentido de não só ser um co-work, não só ser uma aceleradora, não só ser um fundo de investimentos, mas o mais importante é fazer uma segmentação da inovação. Eu acho que é importante quando se fala de agro, quando se fala de educação, quando se fala de saúde, quando se fala de varejo. É muita coisa. O país, como o Brasil, é um país continental. A gente tem que criar startups, fintechs, que olhem não só o Brasil, mas olhem o mundo. Então, a gente entende que a gente associando empresas, associando os melhores empreendedores, cada um focado e colaborando naquilo que entende no seu segmento, aquilo que de repente ele fez lá atrás, a gente vai conseguir um resultado mais relevante. Além disso, todos os associados que estão chegando na TOTVS estão permitindo que seja utilizada sua cauda longa, quer dizer, seu ecossistema, sua cadeia de clientes, sua cadeia de fornecimento e assim por diante. Eu acho que isso é um grande diferencial que poucos dos programas que se tem hoje no Brasil estão disponibilizando às startups, às empresas, às ideias, às inovações que estão surgindo. No caso, por exemplo, de internet das coisas, seria levar isso para o campo, no segmento de agro, por exemplo, que está precisando de ter internet das coisas, isso ir para outros estados, sair de São Paulo, sair da mentoria? Sim, eu acho que quando se fala de internet das coisas, não tem limite, não tem segmento, não tem nada. Então a gente vê exatamente a possibilidade, junto com cada um dos segmentos, e são com nossos clientes, que são clientes que não estão só na região sudeste, estão pelo Brasil inteiro, até fora do país também, de fazer com que a gente consiga levar essa inovação em cada um dos pontos. E internet das coisas, com certeza, é super necessário para que cada vez mais a gente consiga trabalhar melhor as informações, conteúdos de cada um dos segmentos, de cada um dos nossos clientes.